Muito boa tarde, vou ser ligado na Primer TV, canal 23 na Edição José, canal 15, Olé TV, também pelas redes sociais e pelo site primertv.com.br. Eu sou André Santos e o programa é o programa Faça Acontecer. Se você, assim como eu, também é apaixonado por educação, bem-estar e coaching, seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse programa aqui também é seu. Bom, hoje nós temos aqui vários temas, vários convidados, vamos falar muito sobre educação, vamos falar sobre teatro, vamos falar sobre cuidado com a saúde, com o nosso toque do Nutri e também vamos falar sobre o crescimento imobiliário aqui na grande Florianópolis. Tudo isso em uma hora de programa. O programa Faça Acontecer E aproveito para agradecer a audiência, agradecer você que nos acompanha aí desde o outro lado da telinha. E assim, nós temos aqui a revelação, depois eu vou publicar lá no Instagram do programa, o ganhador do sorteio da mensalidade de café Grãos do Brasil, nosso grande parceiro aqui do programa. E o ganhador foi o nutricionista que apresenta o quadro do nosso programa, o Fabrício Bardança. E aí você pode pensar assim, foi marmelada. Não, ele participou. Participe também do próximo sorteio, é muito fácil, é só entrar lá no Instagram do programa e participar. Você também pode receber aí, ganhar. Se você mora longe daqui da grande Florianópolis, vai receber em casa aí o café Grãos do Brasil, um café de alta qualidade. Aproveito também para deixar mais uma vez o convite para que você possa adquirir os nossos produtos aí do programa Faça Acontecer. Nós vamos ver agora, estamos acompanhando o flyer, para que você possa adquirir e com isso colaborar com o nosso projeto. O nosso programa é uma produção independente, então tudo o que for possível aí de arrecadação. E isso daí nós vamos poder adquirir uma linda camiseta, ou então livros, ou até a caneca do programa. Estará sendo uma grande ajuda para todos nós. Antes de conversarmos aqui com as nossas convidadas, eu quero chamar a Patrícia Mel, que vai vir aqui agora. Patrícia, muito bem-vinda. Obrigada, André. E você tem um recadinho, né? Tenho. Semana que vem o programa Faça Acontecer está imperdível, como todos, né? Temos aí o toque musical, com dois convidados muito especiais. Massinho Moura, Alexandre, Marcelino. E vai ser emocionante, viu? Fica ligadinho, semana que vem, aqui na Prime TV. É, e já foi gravado. Isso daí é bom a gente falar, né? Foi gravado antes desse nosso programa ao vivo, então já está prontinho. Ficou realmente imperdível. Tá jóia? Bom programa para vocês. Muito obrigado. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Bom, agora sim, minhas queridas professoras que estão aqui. Professora Basilícia, que foi minha professora há quase 11 anos atrás. Professora Magda também, seja bem-vinda. Nós vamos falar então agora sobre educação e vamos conversar um pouquinho aí sobre esse projeto que as nossas queridas professoras têm. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada, André. Está funcionando, sim. Uma boa tarde a todos, né? É uma satisfação muito grande estar aqui com você, com a equipe toda. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação, né? Então, o nosso trabalho é um trabalho de parceria mesmo, né? Como você falou, né? Como você falou, né? Há 11 anos atrás eu fui sua professora, né? Então, há 30 anos na educação, né? 30 anos fazendo parte desse trabalho aí. E a gente tem aí bastante coisa para falar na tarde de hoje. Perfeito. A professora Magda, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. E o nosso projeto, ele, claro, né? Como parceria, eu e a professora Licinha, nasce de uma necessidade de algumas empresas que acabaram nos procurando. E a gente observou que o mercado de trabalho estava necessitado dessa consultoria pedagógica, né? E a partir daí a gente começa a desenvolver o nosso trabalho aos pouquinhos, né? E em que consiste o trabalho, então, professoras? Então, a Magda falou ali o trabalho também de assessoria nas empresas, né? Na verdade, ela surgiu em 2019, a consultoria, né? Surgiu em 2019, como uma empresa que veio nos solicitar a parte de consultoria, de montar uma equipe de trabalho, dar um assessoramento também na parte de grupos na empresa. Embora a gente é da área da educação, mas a gente acaba fazendo trabalho também nas empresas. E aí, a partir disso ali, então, a gente já tinha um trabalho em andamento dentro da assessoria pedagógica, que a gente acaba trabalhando com as escolas públicas, né? A rede municipal, rede estadual e também nas escolas particulares. Recentemente, a gente veio do norte do estado agora, né? Dando assessoria para mais de 300 professores. Então, foi um trabalho bem bacana. E que a gente tem, muitas vezes, essa organização anterior, né? A gente vai, senta com a rede, com os secretários municipais da educação. E aí, é passado para nós o que realmente a rede está necessitando naquele momento. Hoje, a discussão que a gente fez recentemente foi em cima da abordagem, né? Da pedagogia histórico-crítica. Então, a gente trabalha com esse viés também, principalmente com os assuntos que estão agora em discussão a nível nacional e Santa Catarina, que é a discussão da BNCC. Então, a gente trabalha essa assessoria dentro disso, dentro das várias áreas do currículo, né? Seja na modalidade de ensino e educação infantil, anos iniciais, ensino fundamental, ensino médio. E a gente vai, então, fazendo esse trabalho e fazendo os feedbacks também, posterior, as instituições para ver se tem tido resultados na prática. E isso está sendo bem bacana, sabe? Porque a gente já vem construindo esse trabalho, com 30 anos de educação, aí passando em todos os níveis de escola, né? De escolaridade, desde o infantil até a universidade. Isso também dá uma bagagem muito boa, né? Soma aí a experiência, a maturidade que a gente tem, para poder desenvolver um trabalho de qualidade nas instituições de ensino e também nas empresas que vêm solicitando para nós também fazer um trabalho dentro de vários aspectos, André. Inclusive, os aspectos da parte da inteligência emocional, né? Falar um pouco das relações do ambiente de trabalho, na questão da intra e interpessoal, como atender bem o público. Então, são questões que a gente vem trabalhando também nessas instituições em Santa Catarina. Que bacana, professora. Até quero aproveitar e perguntar para a professora Magda, porque, assim, alguns estudantes começam a estudar pedagogia e pensam que vão terminar só em sala de aula ou cuidando de crianças. E a pedagogia é muito mais ampla, né, professora? Com certeza. Pedagogia, ela te dá a possibilidade de uma amplitude de informação e de formação, né? Porque você pode começar como professora de educação infantil, depois você vai para o ensino fundamental, depois para o ensino médio, e se você faz mestrado, doutorado, você faz a carreira de professora de universidade, e depois pode virar pesquisadora e o campo é aberto, né? Exato. E é um campo muito bonito porque, atualmente, a gente percebe que a pedagogia ou as escolas têm um papel fundamental na sociedade atual. Inclusive, né? Inclusive, não. Principalmente porque os pais hoje estão fora de casa, né? Então, quem está atendendo o futuro cidadão são os professores e as instituições de ensino, né? E, sendo assim, o nosso papel enquanto educador, enquanto professor, nesse momento social, ele é prioritário e primordial, né? Para toda a sociedade. Exato. Então, é uma profissão belíssima. Que fantástico. E, nas empresas, como que é a atuação de vocês diretamente? Qual o tipo de trabalho? Por que uma empresa procura vocês? Isso. Pode ser, pode ser, né? Então, a empresa, geralmente, ela procura para a questão de RH, né? Para que a gente faça um trabalho, muitas vezes, até de selecionar o pessoal, né? Então, a gente faz toda uma pesquisa de campo, seleciona o pessoal, apresenta para o empresário, né? E, além disso, a gente também faz um trabalho voltado para a otimização, né? Das inter-relações, das relações interpessoais que existem na empresa. Às vezes, situações pequenas de ajustes, que o empresário percebe que ali há uma otimização, né? Para melhorar tantas coisas. Eles nos chamam, a gente... E um diferencial que a gente tem percebido, que tem dado muito certo, é a gente filma as nossas consultorias, né? Os nossos trabalhos. E, na sessão seguinte, com aqueles funcionários, a gente revê com eles. Com a revisão, o próprio funcionário, ele já percebe, opa, posso melhorar aqui, posso melhorar ali. Então, é claro que a gente, junto, a gente dá as dicas, né? Mas esse é um diferencial que a gente tem observado que dá muito certo. E o retorno dos empresários também tem colocado isso, que é excelente. Isso é muito bacana, né? Uma forma diferenciada de trabalho, né? Isso. Uma forma diferenciada de trabalho. E que, para quem está, digamos, recebendo o nosso trabalho, é um feedback tranquilo, porque a própria pessoa também se reorganiza dentro daquilo que ela estava se propondo, né? Ou que ela precisava, dentro da empresa, melhorar, né? Ou otimizar. E, às vezes, nem é melhorar, mas tem alguns ajustezinhos, né? Que ficam mais agradáveis, né? Tanto para a empresa, quanto para a própria pessoa. Exatamente. Então, essa é uma coisa gostosa que tem acontecido. E o bacana é isso, que acaba trabalhando não só o lado profissional, mas também todo o lado pessoal, né? Então, está impactando não só na pessoa, mas também em todo o ambiente por onde essa pessoa também perambula. Porque a questão interpessoal, dentro da empresa, ela é muito importante, né? Sim, é importantíssimo. Além do lado pessoal, a questão da empatia, né? Também, às vezes, a gente trabalha muito isso nas empresas, né? E como a gente trabalha muito a questão da abordagem humana, né? E as relações mesmo. Então, isso tem entrado, assim, um resultado bem significativo na prática para eles. A maior dificuldade, acredito eu, né? E até conversando com pessoas da área, é justamente nas empresas, nas grandes corporações, é justamente isso das relações humanas, né? Que as pessoas chegam muitas vezes não sabendo as habilidades, não tendo atitude, né? E não trabalhando o seu talento. Então, acaba trabalhando naquilo que muitas vezes não é o perfil dela, né? Isso a gente percebe bastante durante as nossas intervenções, né? E muitas vezes até a própria pessoa consegue se perceber e consegue se encaminhar para uma outra direção profissional. Que é importantíssimo, né? Você estar dentro de um trabalho que você gosta, de um trabalho que você tem aquela coisa gostosa, né? Hoje vou para o meu trabalho. E aí, o diretor da empresa, o presidente, ele já está ciente que isso pode ocorrer, né? No processo. Isso, isso é uma coisa que a gente já coloca de antemão, justamente porque tem esse feedback, né? Diretamente com o funcionário e com as pessoas que a gente está trabalhando. E que isso pode acontecer. É claro que daí o diretor e o presidente da empresa, ele pede que a gente, se a pessoa é bastante especial, né? Para a empresa, se a gente consegue dar uma mãozinha, consegue reorganizar para que ela permaneça um pouco mais, né? Mas se a gente percebe que não é o core business da pessoa, é claro que a gente conversa com o presidente e pede que ele libere. Acaba sendo uma decisão da pessoa também, né? Com certeza. Professoras. De acordo com cada um, né? Isso. O tempo aqui passa super rápido. Já estamos chegando ao final do nosso bloco e eu quero uma mensagem bem rápida aí ao nosso telespectador. Então, primeiramente agradecer, né? Agradecer esse momento de a gente estar aqui também falando um pouco sobre o nosso trabalho. E dizer que a gente está à disposição, né? Da região da Grande Florianópolis também. De estar contribuindo com as instituições de ensino, né? Com as secretarias municipais de educação. E também com as empresas que têm interesse também de levar o nosso trabalho, o nosso serviço, né? Até a equipe profissional. Lembrando também que a gente tem um trabalho muito interessante na educação inclusiva, né? Que a gente trabalha com Libras, né? E também com todas as especialidades aí dentro da questão educação inclusiva, educação especial. Que bacana. Temos aí uma parceira nossa que é a Zusa Libras. Ó, Silvia, fique ligadinha, porque aqui as professoras também trabalham com isso. Professoras, quero agradecer a presença de vocês aqui. São pessoas que fazem acontecer. Fica o convite para que voltem aqui ao nosso programa quando quiserem, ok? E nós voltaremos. Não saia daí! Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente. Por isso, estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching. Colabore também para que nós possamos continuar com a sua colaboração. O Centro de Eventos Brande abre suas portas quarta, sexta, sábado e domingo, sempre com bailes com a banda Brande e também shows nacionais. A casa conta com uma estrutura completa e buffet próprio para atender festas e grandes eventos. Venha conhecer! Venha conhecer! Venha conhecer a tua vida todo dia Já estamos de volta no programa Faça Acontecer, educação, bem-estar e coaching é aqui. E falando em bem-estar, nós temos hoje o quadro Toque do Nutri aqui com o Fabrício Bardança, que está ao meu lado. Fabrício, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez aqui, né? E agora, então, conforme prometido, o programa passado, o Fabrício vai responder a várias perguntas que chegaram para ele. E agora, então, eu passo, vai rodar a vinheta e o Fabrício vai ocupar o espaço Toque do Nutri. Tudo bem? Então, a gente está conversando mais um Toque do Nutri aqui no programa Faça Acontecer. Como a gente havia combinado, primeiramente, agradecer a imensas perguntas que me mandaram, várias, por sinal, solucionamos algumas. E hoje a gente vai estar falando sobre o tema alimentação e exercício físico. Muitos me relataram, me perguntaram, que tipo de alimentação deve-se consumir antes de praticar exercício físico. Faço jejum? Não faço? Jejum intermitente é bom? Não é? O que eu como depois, né? Quero emagrecer, não me alimento, consigo. Então, hoje a gente vai estar respondendo aqui para vocês essas e outras perguntas. Primeira dica. Vou fazer um exercício físico. O que eu devo consumir antes de exercício físico, de praticá-lo? Primeiro, uma, duas horas antes, você deve fazer alguma refeição com carboidrato de baixo índice glicêmico. Mas o que seria isso, Fabrício? O carboidrato de baixo índice glicêmico, gente, é aquele típico carboidrato que a gente conhece como os ditos integrais. Se eu não tenho uma versão integral, eu acrescento algum farináceo, como por exemplo, aveia, chia, linhaça, granola, em alguma preparação. Quer ver um exemplo bem bacana? Antes de praticar a atividade, você come um sanduíche integral com queijo, você pode colocar um queijinho branco de preferência, que já é baixo teor de gordura. Você coloca um alface, um tomate e toma uma refeição, junto com ela você casa uma refeição líquida, como um leite, por exemplo, ou um shake proteico. Mas aí proteico, Fabrício, também me perguntaram, já respondendo a primeira. Qual suplemento proteico seria o melhor? Hoje a gente tem no mercado o famoso Whey Protein, que nada mais é, dentre as suas diferentes fontes, proteína vegetal, proteína animal, tu tem a mais comum que a proteína do leite, né? Essa proteína do leite, gente, um dosador dele, por exemplo, ele equivale a um bife ou um filé de frango, em torno de 21 a 23 gramas de proteína. Aí eu te pergunto, o que te dá mais prazer e o que é mais saboroso? Comer um bife de carne vermelha, um filé de frango ou um dosador de lido na água? Tá, pode ser que a tua preferência seja, a resposta foi o dosador, tudo bem. E a praticidade também, às vezes, vai nos levar a utilizar o Whey Protein. Então, pra este caso, sim, conversa a dica já, conversa com teu nutricionista para adaptar essa alimentação à tua realidade. Não temos aqui uma metra ou uma regra padrão, tudo deve ser adaptado para a sua realidade, certo? Então, você treinou. Após treinar, você deve fazer uma refeição após esse exercício. Se o teu objetivo é perda de gordura corpórea, que é diferente de perda de peso, balança, outro ponto que eu já vou falar também sobre isso, porque me perguntaram, Você deve consumir após esse exercício, segura uns 45 minutos, e então tu realiza essa refeição. Até que essa refeição seja realizada, líquidos poderiam ser aceitos, como por exemplo, um café, um chá verde, que seria um termogênico, uma água para hidratar, água de coco e tudo mais. Quando você vai fazer, após os 45, a refeição que chamamos de pós-treino, você deve consumir, então, carboidratos de rápida absorção, que neste caso não seriam os integrais, é o inverso dos integrais. Um exemplo poderia ser o mesmo sanduíche, só que agora a gente não usaria pão de fatia integral, por exemplo. Vamos utilizar o pão de fatia branco. Vamos botar um queijo, vamos botar ali um alface, um tomate, uma cenourinha ralada, o que tu achares melhor e muita proteína. Então, no caso, pós-treino, ele deve ter um aporte maior de proteína, pois é o momento em que o nosso corpo vai começar a síntese proteica, que nada mais é do que a restauração do músculo perdido ou destruído durante o treino. E restaurar é igual hipertrofia. Para quem me perguntou também, teremos o objetivo de hipertrofia. Outra pergunta que veio bem legal para a gente, para mim, e vocês enviaram foi, qual o melhor exercício, aeróbio ou musculação? Então, aeróbio, aqui para você ter um exemplo, pode ser a dita caminhada, ou uma pedalada, ou uma musculação. Assim, gente, se o teu objetivo é saúde, apenas, você pode fazer uma caminhada. Mas tem a ciência que a perda de gordura, que é diferente de peso, balança, você vai conseguir com a musculação, pois, além de o meu corpo manter e preservar a massa muscular, com a musculação, o gasto calórico, ele é maior. Então, obriga o nosso corpo a utilizar a gordura, no qual nos fornece aproximadamente, a cada um grama, nove quilocalorias. E nos poupa destruir músculo, pois um grama de músculo vai nos fornecer quatro quilocalorias. Certo? Então, a dica é musculação. Mas quantas vezes na semana? Que me perguntaram também. Isso, você teria que negociar com o seu personal treino, que é o profissional educador físico. Mas, a recomendação mínima para você conseguir ter esses resultados, seriam de três vezes na semana. Então, não precisa eu ter aquela preocupação, ficar muito preocupado, né? Aquela dificuldade de fazer cinco, seis vezes na semana. Não. Três vezes na semana, um exercício bem realizado, com a carga adequada e ajustado com o seu personal trainer, você vai ter esses resultados. Certo? Outra pergunta que veio. Como eu faço, ou qual exercício que existe, para eu queimar, eu retirar a famosa pochete, que é a nossa gordura abdominal, né? A gordura visceral. Então, gente, exercício, tu vai fazer uma musculação, tu vai fazer um HIIT, tu vai fazer qualquer coisa em que o teu corpo tenha que gastar, certo? Mas, a diferença vai estar na alimentação, tá? Então, já anota a dica aí para você que enviou essa pergunta. Carboidratos brancos, os ditos simples, açúcares, refrigerantes, teremos que cortar, diminuir, né? Também temos que segurar o consumo de bebidas alcoólicas. Todas essas vão nos fornecer calorias vazias, e isso vai fazer com que o meu corpo estoque. E uma das primeiras reservas que o meu corpo irá estocar é na gordura visceral. E também precisamos de atividade física. Disciplina. Uma ótima noite de sono, seis a oito horas, para que o meu corpo consiga fazer todas as produções hormonais necessárias. Um corpo não descansado, ele leva a aumento de um hormônio chamado cortisol. Este é inimigo para você que quer perder gordura, pois o cortisol, ele inibe a oxidação de lipídios, ou seja, inibe a queima de gordura. Faz com que o meu corpo não a utilize como fonte de energia. Outra pergunta que também fizeram. Intercalar jejum com dias de prática de atividade física. Então, jejum e jejum intermitente e atividade física. Vamos casar duas perguntas que me enviaram. Jejum intermitente, ou o ato de você não se alimentar antes da prática de atividade física, fará com que o teu corpo utilize como matéria-prima músculo. Então, você vai estar perdendo músculo, dificilmente vai ter perda de gordura, mas peso, balança, tu vai ter diferença. Aí eu te pergunto, tu queres perder peso, balança, ou você quer perder gordura corpórea? Resposta foi gordura. Então, você tem que fazer musculação e você tem que se alimentar. Posso ir sim em jejum, como acontece. Alguns estudos orientam de 6 a 8 horas de jejum, desde que tu já seja uma pessoa adaptada, certo? Agora, jejum intermitente também posso fazê-lo. Só peço que você converse bem com o seu nutricionista e adeque a tua realidade. Se tu te sente bem ir treinar sem comer, faça isso. Só negocie com o seu nutricionista a melhor forma, certo? Então, também a última pergunta foi, para ganho de massa muscular, faz diferença ser produtos integrais ou o melhor seria os produtos brancos? O integral, ele tem mais nutriente, gente. Então, é recomendado sim pelo aporte de vitaminas e minerais. Mas, para você que quer ganhar músculo, tu precisa ter um excedente calórico. Ou seja, teu corpo tem que fazer com que sobre calorias. Tu não pode só dar necessidade da taxa metabólica basal. É nisso que o seu corpo vai treinar, juntamente com um bom treino, bom descanso e uma hidratação, certo? Para o próximo Toque do Nutri, vamos ter o tema alimentação na gestação e na amamentação. Em breve, vou abrir o stories para que vocês possam estar me enviando suas dúvidas. Fantástico, Fabrício. Futura mamãe ou mamãe atual, então fique de olho aí no Toque do Nutri no mês de abril. Certo, Fabrício? Certo. Então, nós vamos agora ao intervalo comercial. Obrigado pela sua presença aqui, Fabrício. Sempre dando dicas muito interessantes. E no próximo bloco, então, já retornaremos aí e vamos falar sobre um tema bem bacana, teatro. Teatro. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente. Por isso, estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching. Obrigado. 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 O Centro de Eventos Brande abre suas portas quarta, sexta, sábado e domingo. Sempre com bailes com a banda Brande e também shows nacionais. A casa conta com uma estrutura completa e buffet próprio para atender festas e grandes eventos. Venha conhecer. A Câmara da 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 Estamos de volta ao vivo, o programa Faça Acontecer, agora vamos falar aqui com ele. Antes de conversar com o Takashi, que está aqui ao meu lado, é uma figura bem conhecida aqui na grande Florianópolis, no Brasil e no mundo. Eu quero aproveitar e agradecer ao nosso fotógrafo que sempre nos acompanha aqui no programa, grande parceiro Douglas Anderle. Douglas, ele não quer aparecer, mas fica o agradecimento. Ele falou que se aparecesse ele ia sair correndo daqui, ele não quer. E também quero agradecer aqui a presença do Birajara, que está aqui nos assistindo. Temos uma pequena plateia hoje composta por ele, então fica aí o agradecimento, Birajara, pela sua presença. Takashi, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Faça Acontecer, e o Takashi é uma pessoa que faz acontecer. Quem conhece o Takashi sabe, né Takashi, de todas as lutas e de todas as vitórias, não é? Salve, terráqueos! A vida, na verdade, eu acho que ela é feita de derrotas, não de vitórias. Eu acho que a vitória é uma coisa, é quase que nem roubar no jogo. E acho que me encanta muito esse... Quando eu estou num jogo e eu ganho, eu tipo, ah, ganhei, não tem muita graça. Mas a derrota, sei lá, dá um frisson, dá um... E a gente vive numa sociedade que é feita para vitória, para vitoriosos, todo mundo tem que estar feliz, saudável, viajando. E a vida não é feita disso, a vida é feita de altos e baixos, né? Então, acho que a gente... Ah, então, deixa eu te interromper e vou fazer uma provocação agora. Vamos lá. Então, e toda a premiação que os bruxos da corte aí têm papado aí pelo Brasil, né? Porque vocês ganham vários prêmios, né? Como companhia de teatro. O prêmio é uma ilusão, o prêmio fica na estante pegando pó, né? E eu acho muito perigoso, é muito legal ir para o festival, a gente viaja muito com o teatro. O teatro, ele tem uma característica específica dessa arte, que é, ele acontece como uma chama, ele acontece na presença física entre plateia e artista. Outras obras a gente pode reproduzir, por exemplo, esse quadro, que lindo quadro, e esse quadro pode ser fotografado, e você não precisa ir para o Louvre e ver a Mona Lisa. Dizem, na verdade, que você vai no Louvre e não vê a Mona Lisa, né? A música você reproduz, o teatro não, o teatro acontece nessa presença física. Mas o mais interessante de um festival é a troca que há entre os artistas e os jurados quando fazem considerações sobre o espetáculo, porque geralmente a gente apresenta e a pessoa vem e cumprimenta, parabéns, e dá um tapinha nas costas. Mas de parabéns e de legal você não evolui, né? Então, a gente gosta muito de participar de festivais, porque é um crescimento da peça, com jurados especializados que dão retorno crítico, né? Eventualmente a gente vence, e é muito bom vencer também, né? Porque te dá motivação, mostra que você está num caminho interessante, mas ela também alimenta a tua vaidade. E você começa, então, quando eu vejo que a gente está papando muito o prêmio, eu paro. Porque, afinal, você vai indo para o festival, não há mais aquela necessidade, digamos, artística, a não ser de satisfazer o ego, né? E atualmente, Takashi, quais são os trabalhos que você tem realizado? Agora, os bruxos estão numa fase meio sabática. Ah, é? Vão descansar um pouquinho, férias? Não, descansar não. A gente está em pesquisa, né? Porque a gente também fica num... Enquanto artista, a gente precisa sobreviver. E aí, qual é a nossa sobrevivência? Apresentar a peça. E aí, a gente apresenta uma peça, ensaio, apresenta, e começa outra. E não há um tempo para reciclar, para... Estudar, mergulhar um pouco, né? Exatamente. Então, nossos atores, dois deles estão lá na UDESC, uma está em São Paulo estudando. E, por outro lado, é bom porque cria um vácuo para vir novos artistas, né? Então, a gente está num projeto muito... Eu chamo de treinamento para atrizes e atores, né? Com uma rapaziada nova, que está participando dessas oficinas dos bruxos, que é aberta para outros artistas, porque também há muito artista de teatro e de outras artes, e o mercado não dá conta. Então, a gente convida, inclusive, artistas, atrizes, atores que queiram participar dos bruxos ou queiram participar dessas nossas oficinas, desse treinamento que eu chamo. As portas estão abertas para renovar, né? E aqui nós temos, em cima da nossa mesa, o que é isso? É fruto do... A Marcenita. Eu posso levar ali, tu close? Marcenita. A Marcenita é o nosso livro de teatro, o meu livro de teatro, o meu jeito de falar. Porque o teatro é feito também pela artesania, pelo artesanato desses atrizes, atores que participam junto, né? Mas são 14 peças de teatro, cenas curtas, esquetes de um ato, todas as peças já apresentadas pelos bruxos. E por que esse nome? A Marcenita. A Marcenita é o nome de uma das peças, né? Que trata da rainha, a princesa de Marte. Enfim, é uma peça infantil juvenil, essa Marcenita. Por um acaso, a Marcenita também é o nome da nossa Kombi, né? A Kombi nossa, que é a nossa vassoura bruxólica. Tem aparecido as fotos aí dela. É, as pessoas veem mais a nossa Kombi que o teatro, né? É, porque é uma luta levar... É uma luta para quem é famoso, para quem é um ilustre desconhecido, é ainda mais difícil levar as pessoas ao teatro, né? Mas... E você tem trabalhado também com o céu, né? O céu... O céu... O céu nasceu para ser paraíso, né? Mas o céu, ele teve todo um percurso até chegar onde ele está hoje. Então, explica o que é o céu para quem não sabe. Eu não vou falar do passado do céu, vou falar do presente do céu. Porque é de presente que a gente vive. Presente, né? A gente fala que vive de presente, mas está sempre com a cabeça em outro lugar. Ou no passado, né? Mas viver o... Enfim, o agora, o instante, é coisa de deuses, né? De deusas. O que era a pergunta? Ah, do céu. O céu. O céu agora, ele está equipado como ele deveria ser. A gente está com uma biblioteca ali, com 2 mil livros, 200 livros em braile. Estamos com 15 computadores. E agora, no mês de março, a gente comemora o ano novo ali no 31 de dezembro, mas eu comemoro o meu... no equinócio de outono agora, né? Quando entra a Ares, que eu acho que o ano começa realmente, o ano astral. E nesse ano astral, a gente vai estar inaugurando o céu com esses 15 computadores, essa biblioteca de 2 mil livros, e um cinema e um teatro, um teatro em palhoça, que não há, até então não havia, um teatro de arena, um teatro que pode ser feito de diversos palcos, e um cinema... Porque, enfim, hoje em dia não tem mais cinema de rua, que a gente fala. É tudo em shopping center. Nada contra o shopping center, mas, apesar de ter muito shopping e muito cinema, são sempre os mesmos filmes, geralmente estadunidenses, não americano. Americano sou eu, americano é uruguaio, americano somos todos nós. Os estadunidenses que dominam essa cultura. A gente ouve música em inglês, a gente vê filme em inglês, enfim. Que é até uma indústria, né? Uma indústria cultural, né? De... fortíssima, né? E nesse céu a gente vai poder passar para... O céu fica localizado ali no Jardim Eldorado, Jardim Aquários. Em Palhoça, né? Tem os três pontos do bairro, né? Jardim Aquários, Eldorado, pertinho ali da Pedra Branca. É uma região mais periférica da Palhoça, então também está sendo levada essa cultura para uma região que é, digamos, vulnerável socialmente, né? E todas as atividades são gratuitas. E lá a gente vai estar passando no cinema as... É como se fosse um cineclube, né? Então são filmes assim que as pessoas não encontram por aí facilmente, né? Não encontram porque não querem. Isso, não buscam, né? Porque geralmente o conhecimento está aí para todo mundo. Sim, claro. Aprender as coisas, ir para uma universidade pública, você tem que entrar no vestibular para ter o diploma, para ter o conhecimento, não. Pode ir lá e falar com o professor. Professor, eu posso escutar a tua aula? Duvido que algum professor se recuse a que... Enfim. Mas a gente vive mais essa coisa do diploma do que do conhecimento, né? Eu estou falando muito, não? Eu estou falando de boa, né? Não, de boa, de boa. Temos tempo ainda. Ah, beleza. E o céu, então, é uma realidade agora na Palhoça. E eu acho que um dos desafios agora é fazer com que a população saiba do que está acontecendo, do que está... Está aqui frequente, né? Afinal de contas, não adianta a gente ter um teatro sem a plateia, o cinema sem a plateia. Mas esse cinema mesmo vai trazer muita gente ali, com som tridimensional, sabe? Qual que é o endereço mesmo, Takashi? Uai, eu não sei. É verdade, eu posso explicar como que chega. Mas o Google, o Google encontra tudo, não é? Bote céu, Palhoça, não tem... Céu é C-E-U. É cultura e esporte unificado. Eu posso falar o nome, o Anerido Santos, 126, talvez seja isso. Mas não, céu, Palhoça, o Google, essa ferramenta... Maravilhosa. Maravilhosa e assustadora. Eu falo que a gente tem o ACDC, antes de Cristo, depois de Cristo. Para mim, agora é antes do computador, depois do computador. E cada vez mais a gente fica se brigando, questão política, diversos assuntos assim. E eu percebo que a gente... Está todo mundo mergulhado no celular, irmão. Todo mundo preso naquilo. É pura radiação esse celular, perto da nossa cabeça, aqui no nosso bolso, perto... Enfim, é algo que me deixa aterrorizado, sabe? Essa... Enfim. Quem quiser conhecer o céu, então... Acredito que muitas pessoas vão querer conhecer. Qual é o horário de funcionamento? O céu funciona o dia inteiro, mas as atividades, a maior parte das atividades são no período noturno, porque quando o pessoal não está trabalhando, não está na escola. Há atividades durante o dia, artes marciais, dança, dança de salão, break, zumba, teatro, cinema, crochê. Enfim, estou esquecendo alguma coisa, né? Mas fantástico, um projeto social bem completo, né, Takashi? E eu quero aproveitar, agora o nosso tempo está terminando, deixe uma mensagem, então, aí, bem inspiradora aos nossos telespectadores, porque o programa é fácil acontecer, então, é para que seja inspirador também. Meu, é um acaso a gente estar vivo. A gente poderia ter parado numa camisinha, a gente poderia ter parado, entende? A gente está vivo. É um milagre estar vivo. Do que a gente tem medo de sonhar, de ir em busca dos sonhos? Entende? Por quanto que vale os seus sonhos? Vai trocar a sua vida por quanto? Entende? Vai deixar para quando viver? Entende? A gente tem muito medo da morte. A morte é libertadora, porque quando a gente pensa que a gente vai morrer, pode morrer em qualquer instante. Ontem eu estava fazendo uma curva, o carro entrou e foi reto. Quase que eu atropelei uma motociclista. Cheguei em casa, estava vazando gás, quase explodiu minha casa. Entende? É um acaso a gente estar vivo. E a gente fica adiando, a gente fica achando que vai estar vivo por muito... A gente não, a gente é pó, mas a gente pode ser poesia. Entende? Então, busquem seus sonhos. Você é um exemplo, sim, de uma pessoa que está sempre inquieta, fazendo, acontecendo, escrevendo, produzindo um programa na televisão. É um barato estar na televisão, porque... Não está na televisão. A gente olha e vai para lá. Mas ver esse bastidor, que é que nem no teatro, quando a gente vê os bastidores, vê como as coisas acontecem, o câmera ali trabalhando, enfim, todo esse aparato. Então, acho que a única mensagem que eu poderia dizer é essa. Tipo, siga seus sonhos, siga seu coração, e não troque... Não tenha medo, entende? O de comer você vai ter, o de vestir você terá. Viva! Agora. Muito bem, Takashi. Queremos agradecer a sua presença aqui no programa Faça Acontecer. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já voltaremos, vamos falar sobre o crescimento imobiliário na grande Florianópolis. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente, por isso estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching. E aí Legenda Adriana Zanotto O Centro de Eventos Brande abre suas portas quarta, sexta, sábado e domingo, sempre com bailes com a banda Brande e também shows nacionais. A casa conta com uma estrutura completa e buffet próprio para atender festas e grandes eventos. Venha conhecer! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto